E você fala por aí que tem vergonha da minha cara Faz me amar safada Me chama pra fazer amor Embaixo do cobertor Quando a gente fez amor Você só me usou Embaixo do cobertor Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você só me usou Você, você não vale nada Você é bandida É bandida malvada Você, você não vale nada Você é bandida É bandida malvada E você fala por aí que tem vergonha da minha cara Faz me amar safada Me chama pra fazer amor Embaixo do cobertor Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você só me usou Embaixo do cobertor Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você só me usou Você, você não vale nada Você é bandida É bandida malvada Vem, 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 vem Você, você não vale nada Você é bandida É bandida malvada Vem, 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 vem Você, você não vale nada Você é bandida É bandida Você, você não vale nada Você é bandida É bandida malvada Que a gente queira Faz me besore Hey, meu irmão! Jardinão! Isso é bandida, Local Viva! Ué! Ô menino! Manda mais sucesso! Isso acontece assim Tem uma coisa em você Que eu gosto demais Começar com a letra B Terminar com a letra A E quando a gente faz amor Eu coloco a língua lá Tem uma coisa em você Que eu gosto demais Começar com a letra B Terminar com a letra A E quando a gente faz amor Eu coloco a língua lá É sua boca Os seus lábios são de mel E quando a gente faz amor Eu te levo até o céu É sua boca É sua boca Você tem lábios de mel E quando a gente faz amor Eu te levo até o céu Eita, meu irmão Vamos dançar, porra aí, dois Tem uma coisa em você Que eu gosto demais Começar com a letra B Terminar com a letra A E quando a gente faz amor Eu coloco a língua lá Tem uma coisa em você Que eu gosto demais Começar com a letra B Terminar com a letra A E quando a gente faz amor Eu coloco a letra B É sua boca É sua boca Os seus lábios são de mel E quando a gente faz amor Eu te levo até o céu É sua boca É sua boca Você tem lábios de mel E quando a gente faz amor Eu te levo até o céu Eita, meu irmão! Pra galera apaixonada de todo o Brasil, hein? Opa! Cuida, menino! Isso é porró, batida louca! Apaixonada, senhor! Foi! Foi Deus que fez eu entrar na sua vida Viver essa paixão proibida Foi! Foi Deus que fez eu entrar na sua vida Viver essa paixão proibida Foi! Deus Te amo, te amo, te amo, eu te adoro Você é joia rara, você é meu tesouro Que eu tenho pra mim Te amo, te amo, te amo, eu te adoro Eu dispenso palavras pra dizer o que sinto É verdade, é verdade, eu não minto Foi! Foi Deus que fez eu entrar na sua vida Foi! Foi Deus que fez eu entrar na sua vida Foi! Foi Deus que fez eu entrar na sua vida Viver essa paixão proibida Foi! 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 Foi Deus que fez eu entrar na sua paixão proibida Foi! 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 Foi Deus que fez eu entrar na sua vida Viver essa paixão proibida Foi! Foi Deus que fez eu entrar na sua paixão proibida Foi! 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 Muitos dias eu passo querendo te ter A saudade é grande, eu vou juntar dinheiro pra poder te ver Muitos dias eu passo querendo te ter Você não vale nada, você é rapariga mas eu gosto de você Eu amo muito essa mulher, mas ela mora lá no cabaré Fazer amor como ela faz, eu não vou esquecer jamais Eu amo muito essa mulher, mas ela mora lá no cabaré Fazer amor como ela faz, eu não vou esquecer jamais Essa mulher é bandida, meu irmão Muitos dias eu passo querendo te ter A saudade é grande, eu vou juntar dinheiro pra poder te ver Muitos dias eu passo querendo te ter Você não vale nada, você é rapariga mas eu gosto de você Eu amo muito essa mulher, mas ela mora lá no cabaré Fazer amor como ela faz, eu não vou esquecer jamais Eu amo muito essa mulher, mas ela mora lá no cabaré Fazer amor como ela faz, eu não vou esquecer jamais Ela é bandida Ela é bandida Sai da mesma, vai Um abração a toda galera pernambucana, a todos nós destino, marcando presença aí Bora balançar, bora, bora balançar Noite fria, tão vazia, é assim que sempre fica Os mais dias sem você, me entrelaço, me embaraço no teu beijo, teu chamego Eu queria seu abraço O dia vai passando e a saudade aumenta O peito aperta tanto, o coração não aguenta Você se foi sem deixar vestígios, eu fico aqui perdida nesse amor bandido E nesse jogo que você criou, aprenda com seus erros que tudo mudou Quem é você pra vir me machucar? Quem é você pra vir fazer chorar? Agora a gente vai ficar assim É cada um pro lado esquecer de mim Siga seu caminho sem olhar pra trás Que no meu coração você não anda mais É isso aí, hein? Nesse coração aqui você não anda mais Vem assim, ó O dia vai passando e a saudade aumenta O peito aperta tanto, o coração não aguenta Você se foi sem deixar vestígios, eu fico aqui perdida nesse amor bandido E nesse jogo que você criou, aprenda com seus erros que tudo mudou Quem é você pra vir me machucar? Quem é você pra vir fazer chorar? Agora a gente vai ficar assim É cada um pro lado esquecer de mim Siga seu caminho sem olhar pra trás Que no meu coração você não anda mais E nesse jogo que você criou, aprenda com seus erros que tudo mudou Quem é você pra vir me machucar? Quem é você pra vir fazer chorar? Agora a gente vai ficar assim É cada um pro lado esquecer de mim Siga seu caminho sem olhar pra trás Que no meu coração você não anda mais Oh, pressão É hoje que eu só chego amanhã, hein Chore não E o telefone do sucesso 011-9-59-16-92-20 Isso é forró, batida louca Apaixonado E das revoltas Quebrou a dobradiça De tanto vai e volta Quando se acostuma ninguém assume a culpa Vira a chacota Era você, era eu O problema todo são as recaídas Não posso ver, você já bate o frio na barriga Não vou mentir se a gente fica perto um do outro E a sua boca passa perto da mim e eu recaio Feche os olhos pra poder tocar seus lábios Tava com saudade e eu sei que cê tava Na cama da pegada da minha boca molhada Do que eu falava no ouvido quando tudo terminava Tava com saudade e eu sei que cê tava Na cama da pegada da minha boca molhada Do que eu falava no ouvido quando tudo terminava E das revoltas Quebrou a dobradiça De tanto vai e volta E aí? Quando se acostuma ninguém assume a culpa Vira a chacota Era você, era eu O problema todo são as recaídas Não posso ver, você já bate o frio na barriga Não vou mentir se a gente fica perto um do outro E a sua boca passa perto da mim e eu recaio Feche os olhos pra poder tocar seus lábios Tava com saudade e eu sei que cê tava Na cama da pegada da minha boca molhada Do que eu falava no ouvido quando tudo terminava Tava com saudade e eu sei que cê tava Na cama da pegada da minha boca molhada Do que eu falava no ouvido quando tudo terminava Ao vivo É dois pra lá e dois pra cá Até o sol raiar, meu irmão Chama bebê Ei, meu irmão Cuidado aí que o medinho tá solto, hein Bora, bora Ei, moça Vem aqui Quero namorar com você Ei, moça É comigo Eu moro na rua E não tenho dinheiro Ei, moça Vem aqui Quero namorar com você Eu disse Ei, moça É comigo Eu moro na rua E não tenho dinheiro O marido Leva a gaia Leva a gaia Treina gostosona Mas anda lá no couro A mulher Sem saber o que fazer O fogo que ela tem Vai é dar pra alguém O marido Leva a gaia Leva a gaia Treina gostosona Mas anda lá no couro A mulher Sem saber o que fazer O fogo que ela tem Vai é dar pra alguém Ei, moça Vem aqui Quero namorar com você Eu disse Ei, moça É comigo Eu moro na rua E não tenho dinheiro Ei, moça Vem aqui Quero namorar com você Eu disse Ei, moça É comigo Eu moro na rua E não tenho dinheiro Ô, mulher Eu moro na rua E não tenho dinheiro Bora, bora Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Eu moro na rua e não tenho dinheiro O marido leva a gaia, leva a gaia Treina gostosona, mas ainda vai no couro A mulher sem saber o que fazer Com o fogo que ela tem, vai é dar pra alguém O marido leva a gaia, leva a gaia Treina gostosona, mas ainda vai no couro A mulher sem saber o que fazer Com o fogo que ela tem, vai é dar pra alguém Ei poço, ou vem aqui Quero namorar com vocês Ei poço, é comigo Eu moro na rua e não tenho dinheiro Ei poço, ou vem aqui Quero namorar com vocês Ei poço, é comigo Eu moro na rua e não tenho dinheiro Vai E vai dançar assim Vai, vai Tira o pé, safoneiro doido Tentei me apaixonar, mas eu não consegui O trauma do passado ainda está aqui Me impedindo de seguir Alguns erros comentei, mas foi melhor pra mim Espero que um dia isso tenha fim E isso tenha fim Não aguento mais Isso tem que acabar aqui Ainda do que eu sei Ainda do que eu sei Eu não me acostumei Isso tá tudo bagunçado Ainda do que eu sei Ainda do que eu sei Eu não me acostumei Sofro no presente por causa do meu passado Ainda do que eu sei Eu não me acostumei Isso tá tudo bagunçado Ainda do que eu sei Eu não me acostumei Sofro no presente por causa do meu passado Tentei me apaixonar, mas eu não consegui O trauma do que eu sei O trauma do passado ainda está aqui Ainda do que eu sei Eu não me acostumei Sofro no presente por causa do meu passado Ainda do que eu sei Eu não me acostumei Isso tá tudo bagunçado Ainda do que eu sei Eu não me acostumei Sofro no presente por causa do meu passado E aí, rapaz Agora dá essa porra para curtir aí É pra cara, meu irmão Oh, coração apaixonado Chega pra cá, vem Dale Isso é forró, batida louca, meu irmão Assim, ó Desculpa Faz amor comigo como você fez Igual da última vez Esquece que a gente é ex Desculpa Faz amor comigo como você fez Igual da última vez Esquece que a gente é ex Você vai me perdoar De aparecer sem avisar Tava morrendo de saudades Não deu tempo de ligar Quem perdoa Eu sei que é Deus Meu coração vai explodir Vim depressa, vim correndo Pra te amar, estou aqui Desculpa Faz amor comigo como você fez Igual da última vez Igual da última vez Esquece que a gente é ex Desculpa Faz amor comigo como você fez Igual da última vez Esquece que a gente é ex Desculpa Desculpa Faz amor comigo como você fez Igual da última vez Igual da última vez Esquece que a gente é ex Desculpa Faz amor comigo como você fez Igual da última vez Esquece que a gente é ex Você vai me perdoar Você vai me perdoar De aparecer sem avisar Tava morrendo de saudades Não deu tempo de ligar Quem perdoa eu sei que é Deus Meu coração vai explodir Vim depressa, vim correndo Pra te amar, estou aqui Desculpa Faz amor comigo como você fez Igual da última vez Esquece que a gente é ex Desculpa Faz amor comigo como você fez Igual da última vez Esquece que a gente é ex Isso é batida louca, meu irmão Pra tocar os corações De toda a galera apaixonada Aê Ô menino Vai Dole o sucesso Meu galo tá cantando Vai pegar sua galinha 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 Na sua orelhinha Vou falar besteira Ô vem a safadinha Vem que cano a bundinha Me chama de safado Que eu te chamo de tarada Leva, tapa, leva, tapa, tapa, pô, ver que cara raba Não é de safadinha Vem que cano a bundinha Um galo tá cantando Vai pegar sua galinha Bora accounted Vai pegar sua galinha Bora comigoixo Pisa, bisa, bisa, kita Pisa, bisa, bim que cano Mom làm a soma A toda a galera baiana Sem bomba nos curtir assim, ó Alô talkantista Tô chegando, menino Vem que cano a bundinha Vem que cano a bundinha Pisa, bisa, bisa, bisa menino Meu galho tá cantando, vai pegar a sua galinha Meu galho tá cantando, vai pegar a sua galinha Joga a bacinha, quer ver assim, ó Na sua orelhinha eu vou falar besteira Ou vem a safadinha, vem que cano a bundinha Me chama de safado que eu te chamo de tarada Leva, tapa, leva, tapa, pontei que cara raba Na sua orelhinha eu vou falar besteira Ou vem a safadinha, vem que cano a bundinha Me chama de safado que eu te chamo de tarada Leva, tapa, leva, tapa, pontei que cara raba Meu galho tá cantando, vai pegar a sua galinha Joga a bacinha, quer ver assim, ó Ei, camininho, avi, 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 vamos embora, ei E vai, vai, e vai, vai, ei Era só Janjão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby Era só Janjão, quando tu dizias que seria sempre minha, baby Era só Janjão, quando tu dizias que me amavas, que me adoras, baby Era só Janjão, quando tu dizias pra pedir a tua mão E o que eu faço eu, se eu não tenho teus carinhos? E o que eu faço eu, se eu não tenho teus beijinhos? E o que eu faço eu, se eu não tenho aonde te encontrar? E o que eu faço eu, se eu não tenho aonde reclamar? Me diz por que, pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te de coração Eu não mereço, eu não mereço Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do Janjão Eu não mereço, eu não mereço Juro, eu não mereço, baby Eu não Eu juro, não entendo, baby Parece coisa do outro mundo Será, e se for voodoo, quebra esse feitiço, acaba minha dor? Eu amo, amo demais essa mulher Eu amo, me diz que eu posso fazer E o que eu faço eu, se eu não tenho teus carinhos? E o que eu faço eu, se eu não tenho teus beijinhos? E o que eu faço eu, se eu não tenho aonde te encontrar? E o que eu faço eu, se eu não tenho aonde reclamar? Me diz por que, pelo amor de Deus Sabes que eu amava a ti de coração Eu não mereço, eu não mereço Foi muito pior que bala de canhão De princesa pra rainha do janjão Eu não mereço, eu não mereço Me diz por que, pelo amor de Deus Sabes que eu amava a ti de coração Eu não mereço, eu não mereço Foi muito pior que bala de canhão De princesa pra rainha do janjão Eu não mereço, eu não mereço Me diz por que, pelo amor de Deus Sabes que eu amava a ti de coração Eu não mereço, eu não mereço Foi muito pior que bala de canhão De princesa pra rainha do janjão Eu não mereço, eu não mereço Valeu, 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 valeu Isso é uma pancada de forró, meu irmão Quando a banda toca, ela começa a dançar E no passo da dança, quero ver tremer a bunda A toalha te seca, eu te deixo molhada Aumenta o paredão e venha esfregar a raba Ela se joga, se joga, se joga Nesse passo doido, uma garrafa de uísque É pouco para nós, ela se joga na dança Ela é fogosa Ô mulher perversa, dá um show na minha festa Quando a banda toca, ela começa a dançar E no passo da dança, quero ver tremer a bunda A toalha te seca, eu te deixo molhada Aumenta o paredão e venha esfregar a raba Quando a banda toca, ela começa a dançar E no passo da dança, quero ver tremer a bunda A toalha te seca, eu te deixo molhada Aumenta o paredão e venha esfregar a raba Ela se joga, se joga, nesse passo doido, uma garrafa de uísque É pouco para nós, ela se joga na dança Ela é fogosa Ô mulher perversa, dá um show na minha festa Ela se joga na dança, nesse passo doido, uma garrafa de uísque É pouco para nós, ela se joga na dança Ela é fogosa Ô mulher perversa, dá um show na minha festa Ô mulher perversa, dá um show na minha festa Opa, dá-lhe sucesso Ela ficou apaixonada por mim, aí, bebê Isso é forró, bate no local, viva assim, ó Vem! Levei ela pro carro, só pra dar uma sarradinha O grupo tá dizendo que essa menina safadinha Dentro do Veracruz, ela pirou, com a mão na cabeça Começou a fazer amor Levei ela pro carro, só pra dar uma sarradinha O grupo tá dizendo que essa menina safadinha Dentro do Veracruz, ela pirou, com a mão na cabeça Começou a fazer amor Ela ficou apaixonada Chega, virou os olhos e tanto da valapada Dentro do Veracruz, ela pirou, com a mão na cabeça Começou a fazer amor Ela ficou apaixonada Chega, virou os olhos e tanto da valapada Dentro do Veracruz, ela pirou, com a mão na cabeça Começou a fazer amor Ela ficou apaixonada Levei ela pro carro, só pra dar uma sarradinha O grupo tá dizendo que essa menina safadinha Dentro do Veracruz, ela pirou, com a mão na cabeça Começou a fazer amor Começou a fazer amor Levei ela pro carro, só pra dar uma sarradinha O grupo tá dizendo que essa menina safadinha Dentro do Veracruz, ela pirou, com a mão na cabeça Começou a fazer amor Ela ficou apaixonada Chega, virou os olhos e tanto da valapada Dentro do Veracruz, ela pirou, com a mão na cabeça Começou a fazer amor Começou a fazer amor Ela ficou apaixonada Chega, virou os olhos e tanto da valapada Dentro do Veracruz, ela pirou, com a mão na cabeça Começou a fazer amor Ela ficou apaixonada Ela ficou apaixonada Bebê É um pivô Vai doidão É um pivô Será que Voluntary? É um pavimento Que e te amargura Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.